O médico vai permanecer isolado por 10 dias e nesse período ele não poderá receber visitas de familiares e nem ter contato com outros presos. Roger Abdelmacy é acusado de estuprar pelo menos 56 mulheres e também está sendo investigado por manipulação genética e crime fiscal. O médico, considerado um dos maiores especialistas em reprodução assistida do país, estava preso desde o dia 17 de agosto no Distrito Policial, no bairro Vila Santa Maria, na capital.